Olá gente, boa noite. Então, eu não costumo fazer vídeo, nenhum tipo de conteúdo, mas eu vim aqui porque quando eu pesquisei conteúdo sobre isso aqui que eu comprei, eu não encontrava vídeos que era sobre pessoas brasileiras, ou então, comprada diretamente na Shopee, né? Eu não encontrei muito conteúdo sobre e como eu acho que assim como eu, deve ter muita gente querendo comprar algo semelhante. Então, eu comprei, chegou tem mais ou menos uma semana e eu utilizei, já testei, já abri, mas eu coloquei tudo na caixa de volta tentando fazer da forma mais semelhante possível a que veio originalmente, para poder mostrar para vocês aqui e para todas as pessoas do Brasil que quiserem comprar na Shopee, eu vou deixar o link, tá bom? Inclusive, de quanto eu paguei? No caso, eu paguei R$230,00 nesse aqui, né? Esse modelo aqui, como vocês podem ver Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês que veio muito bem embalado, apesar da caixa vir com alguns amassados não danificou em nada o produto. Ele vem mais ou menos assim, tá bom? No caso, aqui ele vem com uma embalagem de plástico bolha, essa parte do reprodutor em si, ó, vem o manual, né? E a parte do reprodutor em si ela vem com o plástico bolha protegendo, tá? Então não se preocupem, não vem assim, só que eu não encontrei o plástico bolha e provavelmente eu joguei. Vem assim, tá bom? Vem muito bem embalado. Ele passa uma sensação de ser muito bem construído, sabe? Ele é bem construído, ele é bonito, ele realmente é muito bonito e ele chama atenção no seu quarto. Aqui no meu ficou algo realmente bem legal, ó, ele vem aqui, vem com o cabo dele, ó, vem aqui, ó entrada USB, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, ele de frente, né? Embaixo fica o cabo, entrada USB e bem aqui tem uma entrada de áudio 3.5 milímetros, em cima fica alguns controles, né? Do lado não temos nada de ambos os lados e aqui atrás vem onde você pode colocar para poder pendurar na parede, eu vou já mostrar para vocês o que mais vem na caixa? Aí vem essa parte aqui, vem o suporte, que é justamente para você colocar ele em pézinho, né? Acho que provavelmente alguém já deve ter visto nas fotos. Ó, você deixa aqui, ó, e põe ele em pézinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ó, fica mais ou menos assim, tá bom? Fica muito bonito, muito bonito mesmo, vem isso e o que mais acompanha na caixa? Além disso, vem um cabo auxiliar de 3.5 milímetros, né? Que é a entrada tradicional de fones de ouvido, vem para você colocar colocar isso aqui e pendurar na parede, vem os parafusos caso você queira colocar na parede, então, se você quiser você pode colocar ele pendurado na parede, que vai ficar bem, mais ou menos assim, ó, pendurado aqui e encaixa além disso, vem também, é, o controle, né? Um controle bem simples, normal, ele é a bateria, tá bom? Tranquilo, dá para usar numa boa. No caso, ele não vem aquela caixinha, que geralmente é a caixinha para conectar. O que acontece? O aparelho em si, ele vem com o quê? Ele vem com uma entrada USB, né? O cabo dele é USB. Então, o que você vai fazer? Só um momento. Você vai pegar uma caixinha comum, essa aqui é uma caixinha que eu tenho de iPad, né? Eu utilizo ela há muito tempo e eu deixo ali conectado. O que você faz? Você conecta aqui, ó, e liga. Pronto. O aparelho vai funcionar tranquilamente e é só colocar para tocar. Agora eu vou mostrar ligando para vocês. Voltando, eu já liguei ele na tomada. Eu vou tirar isso aqui, ó. Aqui é pendizinho para você remover antes de usar. É só a proteção. O que eu recomendo, gente, ó, sempre leia o manual. Aqui tem todas as informações, tá em inglês, caso vocês não saibam. Verifiquem através do Google Tradutor. Todas as informações que eu tenho necessárias para utilizar estão aqui. Então, sempre dêem uma olhada no manual. Porque para ligar, você pode ligar ele tanto manualmente e ele liga de uma forma diferente. Você tem que pegar aqui, ó, puxar, ó. Escutou o engate? Solta e ele vai ligar. Ou não, né? Peraí, gente. Erros aí, ó. Ó, assim, ligou. Acho que é porque eu tinha desligado ele no controle. Enfim, é assim que ele liga e desliga, ó. Assim, sabe? Essa é a forma que você pode utilizar. Ou então, controle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez eu precise ligar no engate também. Não sei, é. Eu vou precisar ligar no engate. Ó. Depois que você liga no engate, então, você não precisa se preocupar com nada. Ali, ó. Ele já foi atrás procurar o CD. Eu vou desligar aqui no controle, ó. Para vocês, ó. E vou buscar um CD para mostrar para vocês. Voltando. Eu peguei aqui o meu CD do Wings. Né? Que eu comprei justamente para tratar os meus CDs do BTS. Não só CDs do BTS. É outros CDs que eu tenho aqui. Que eu gosto muito. Então, o que você faz? Você pode colocar o CD antes. Que eu vou fazer colocar o CD logo agora, né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Pega. Tirando o CD. Tá aí. Engatou? Dá um medo desse engate. Eu mesmo fico pensando toda hora que a M2 vai quebrar. Mas é tranquilo. Apertou o botão para ligar com o controle, né? Aí, espera. Se tiver com o CD, ele já vai começar a ler automaticamente. Ele já liga na função do CD. Vai começar a tocar aí para vocês. Tá? E ele também tem memória. Então, se eu tiver... Começou do nada. Os botões aqui, ó. Baixa o volume e tal. Deixa eu dar pause. Ele continua rodando o CD. Eu não sabia disso. Descobri depois de um tempo. Mas aqui, ó. O controle tem. Liga e desliga. Troca para a função Bluetooth. Aumentar e diminuir o volume. Troca faixas. Play e pause. Função USB. Função rádio FM. Função tocado de CD. Para você colocar no... Para tocar música. Repetir a música. Repetir trecho da música. Aqui você usa para selecionar a faixa da música que você quer. Caba auxiliar. E aqui o stop. Aqui para parar de reproduzir. Aqui. Tá bom? Resolvidamente é isso. Vou colocar aqui para vocês, ó. No caso. Primeira faixa. Boy Meets Alien. Moda play. No caso, eu acho o som dele bem agradável. Da primeira vez que eu peguei, eu achei que o produto era um 10 de 10. Mas o som ficava entre um 8,5 e um 9. Agora eu acho que o som realmente é um 9, tá? Ele não é o som perfeito. Claro, obviamente. Mas é um som muito agradável. Você encontra poucas distorções. Talvez em algo mais... Eu não sei se é nos graves. Não, não é nos graves. Em tons mais baixos. Pode ficar um leve chiado algumas vezes. Mas não foi nada que me incomodou. Eu vou colocar em algumas faixas do mesmo CD aqui. Para vocês verem. Cadê? Play. 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 Vou trocar aqui. Eu acho que está no volume mais fraco. Eu vou colocar no máximo aqui. Para vocês verem agora o volume no máximo. Vamos ver aqui. Bom, enquanto eu estava gravando Eu cometi a burrice de apertar o botão errado E ele voltou a música Então vamos mostrar aqui o volume alto Geralmente o mais alto Quando você chega no máximo do volume Ele dá um sinal sonoro Vou colocar aqui Para vocês verem Oito mama Vou colocar para tocar Aperta Espera E aí E aí E aí E aí Bom, acho que dá para ter uma notícia Agora vou mostrar outra função dele Através do bluetooth Como é que funciona Muda a luz Ele troca a luz de acordo com a função E aí você vem aqui E você vem aqui E conecta O nome que vai estar aqui É esse aqui K-E-C-A-G K-E-C-A-G Bora colocar qualquer música Vamos colocar qualquer música Aqui, sei lá Eita Espera Deita Doucura Vamos colocar aqui Sei lá Essa aqui Essa aqui Que eu estou escutando bastante Cadê Dementes Cadê Dementes 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 Pronto Bom, sobre as outras funções Sobre a função rádio Eu ainda não consegui utilizar direito Porque para mim ele não está salvando as rádios da minha região Eu não sei se isso é um problema isolado do meu produto Ou se eu que não interpretei isso aqui direito, né gente Pode ser que eu seja lese também E a função do USB é tranquilo, gente Funciona muito bem Então assim O meu veredito final sobre esse produto É que eu acho que ele vale a pena Eu paguei R$230,00 nele Eu acho que foi o preço mais barato que eu encontrei E eu demorei muito tempo a comprar Eu já estou usando há uma semana Eu espero que ele se apresente muito mais durável Do que ele já está se apresentando Que pelo menos dure uns dois anos Que eu espero colocar muitos CDs aqui para tocar Eu acho que é uma compra que vale a pena Se você tiver essa grana em vista Para você colocar seus CDs Não só de K-pop Se você tiver CD em casa, antigo, para tocar Eu tenho alguns ali que eu estou comprando já Para colecionar justamente porque eu gostei desse aparelho para tocar Então assim Eu acho que vale a pena Você só precisa ter o dinheiro E saber que isso não vai fazer falta, né Porque querendo ou não Colocar para tocar o CD Você pode simplesmente pegar Vim aqui no Spotify E o mesmo CD que eu coloquei aqui Você põe aqui para tocar Pronto Wins Wins, né Pode parecer supérfluo, não sei Vai de cada um Contanto que não falte Você pode comprar E eu só fiz esse vídeo Só para mostrar para vocês também Justamente pela falta de conteúdo brasileiro sobre o produto Então é isto, galera